Esse é o décimo ano, esse é o décimo ano que eu acompanho. No início era pouquinha gente, não era promessa não, é mesmo devoção a Nossa Senhora. A gente sempre tem que agradecer a ela, independente de fazer ou não promessa, ele tem que agradecer. Então esse é o décimo ano, era pouca gente que acompanhava, graças a Deus todo ano aumenta, já são, acho que mais de 500 corredores talvez. Tem fôlego pra chegar até o final? Vamos, quase até o fim, agora a gente tá pra ir até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri